Galera, o Brookhaven finalmente atualizou. Sim, a atualização de Páscoa acabou de chegar aqui no Brookhaven e eu vou mostrar pra vocês o que chegou de novo nessa atualização, tá bom? Gente, já vai compartilhando esse vídeo com seu amigo que também tava super ansioso por essa atualização de Páscoa aqui no Brookhaven. E gente, o que chegou foi a caça ao ovo de Páscoa. Gente, isso daqui já tinha no ano passado, tá bom? Eu lembro, eu até cacei os ovos, gente, com um monte de amigos meus, eu lembro, era muito legal aquela época de Páscoa, eu gostava muito. E aqui embaixo tá escrito, desloqueie veículos de Páscoa terminando a caça aos ovos. E isso também já tinha no ano passado, tá bom, gente? E pra quem não sabe, eu vou ensinar aqui pra vocês como que é essa caça aos ovos. Então, galera, quando você entra no Brookhaven, você spawna aqui, ó, na praça da cidade, onde fica a fonte. Daí aqui, ó, nesse canto da delegacia tá escrito Happy Aster, que eu não sei muito como fala, tá, gente? Porque, né, é um pouco difícil. Happy Aster, Aster, acho que é assim que fala. Feliz Páscoa. E aqui tá a plaquinha que também tinha no ano passado, que é Caça aos Ovos 2022. O fácil, o médio, o difícil e o extremo. São os níveis da caça aos ovos, tá bom, gente? Então, funciona assim, você vai escolher algum desses níveis aqui pra caçar os ovos. E se você completar toda a caça aos ovos, conseguir caçar todos os ovinhos escondidos pela cidade, você ganha e desbloqueia um carrinho de ovo de Páscoa, que são esses daqui, ó. O fácil é um carrinho amarelo, o médio é um roxo, o difícil é um verde e o extremo é um azul. Então, gente, vamos escolher aqui um, ó. Vou escolher o fácil primeiro, que é o mais fácil, tá bom, gente? Que é o super fácil. E a gente tem que caçar os ovos que estão aqui, ó. Você vai vendo os ovinhos, você vai chegando na frente deles, ó. Poxa, tá parecendo que eu peguei dois já, mas eu só peguei um hoje, gente, eu não vi isso aqui. Mas aqui, ó, basicamente é isso, gente. Você vai procurar os ovinhos coloridos escondidos aqui pela cidade, ó. Daí você vai pegar todos eles aqui, ó. No nível fácil, você tem que pegar os 15 ovinhos. Daí, ó, tem que pegar 15 ovos que estão escondidos, tá bom, gente? Pra você conseguir desbloquear aquele carrinho. Aqui, ó, tem outro. Outro. Vamos ver, cadê o outro? Deixa eu ver. Aqui, gente, tem um monte aqui na fonte. Aqui do lado da fonte também tem, ó, um amarelo. Aqui, ó, tem outro amarelo. Pronto, gente, consegui, ó. Veículo desbloqueado. O carrinho amarelo dessa atualização, ó. Gente, eu vou pegar ele pra vocês verem. Então, gente, ó, eu vou clicar aqui no carrinho que eu desbloquei o amarelo. Esse daqui, ó, gente, olha que bonitinho que ele é. Daí você vai sentar e vai poder dirigir ele bem legal, ó. Ó, gente, como esse carro é legal. Ele é no formatinho de um ovo amarelo, que foi o último que a gente pegou, gente. Aliás, presidência também. Ó, gente, é bem legal esse carrinho. Eu gostei bastante, ó. Ai, não sei se vocês perceberam, gente, mas eu tô de skin nova, ó, gente. Minha skin de páscoa eu achei muito fofinha. Agora, gente, ó, eu vou mostrar também aqui se chegou alguma coisa nova nas roupas, gente. Só que vocês vão ficar muito decepcionados que nem eu fiquei. Porque, gente, se eu me lembre, ano passado chegou um monte de acessórios de páscoa. Tipo, um monte de orelhinha diferenciada, sabe, gente? Um monte de coisa legal. Só que esse ano não chegou nada, gente. Tipo, essa orelhinha aqui, ó, ela já tinha também, tá bom, gente? Os outros acessórios aqui já tinham também, tá bom, galera? Não mudou nada, tá bom? Tá tudo igual, não chegou nada novo aqui de roupinha. Mas, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu tô achando muito suspeita nesses últimos dias. Galera, vocês sabem que quando vocês clicam pra jogar Brookhaven, você arrasta pra baixo e aparece um monte de coisas escritas. Tipo, tamanho do servidor, criado, atualizado e servidores. Então, gente, se você for ver em atualizado, vai estar escrito que foi atualizado hoje, dia 15 de abril de 2022. Só que o que eu achei estranho é que nesses últimos dias tá aparecendo que o Brookhaven foi atualizado. Tipo, dia 12 eu percebi que tava escrito ali, atualizado dia 12 do 4 de 2022. Eu fiquei assim, meu Deus, gente, como assim? Daí também tinha atualizado alguns outros dias atrás também, eu fiquei achando muito estranho. Gente, deixa nos comentários aí as teorias de vocês, se vocês acham que o Wolfpack foi corrigir algum erro ou se ele tá colocando algum segredo e a gente não tá percebendo, tá bom, galera? Se eu achar algum segredo aqui, eu vou correndo gravar um vídeo pra vocês, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já compartilho o vídeo com um amigo também que tava super ansioso e queria saber sobre as coisas que chegaram. Se inscreve se você for novo aqui no canal. Também é muito importante você dar o like pra eu saber que você gostou desse vídeo, tá bom, gente? E até o próximo vídeo, gente. Tchau!